Eu estou de volta para mais aquela super live e é o seguinte, hoje eu estou reunido aqui com alguns bilionários que vão de forma rápida e eficaz passar estratégias para você aplicar ainda hoje, antes da meia-noite, e passar a ter resultados no seu negócio e resultados na sua família. Então já manda essa live aí pelo menos para 21 pessoas, já manda aí pelo menos para 21 pessoas e já acompanha. Olha, eu vou começar aqui, quem vai ser o primeiro, Sérgio Bertolucci? Vamos começar com o Sérgio Bertolucci, ele vai ter aqui um minuto, um minuto e meio, para poder passar uma sacada poderosa para você aí. Bora lá? Quer mais, né? Deixa eu ver o que eu estou falando, pô. Bora ver. Deixa eu ver o que eu estou falando, pô. Deixa eu ver o que eu estou falando, pô. Ô, Paulão, e aí? E aí, meu irmão? Pô, que legal, poxa, boa noite a todo mundo aí. Paulão, aqui nós estamos no meio de um churrasco, e no meio de um churrasco a gente está trocando ideia aqui, tá? É, o que eu quero falar para vocês aqui? Primeiro passo, né? Começar com saúde. Isso aí que eu quero. Não, saúde, cara, saúde. Pelo seguinte, fala aí, beleza, cara? É, saúde para quê? Não é para ter o abdômen trincado, para ser o sarado, para ser a sarada. Isso é consequência, tá? Estou falando de energia, de disposição, para aumentar a produtividade. Seguindo a fila aqui, vai ter produtividade, tá? Mas a produtividade, ela aumenta quando se tem energia, quando se tem disposição. E é simples se tornar mais produtivo, quando se tem mais energia, quando se tem mais disposição. Como é que faz para fazer isso? Tem que ajustar algumas coisas aí no seu dia a dia, tá? Eu tenho certeza que no dia a dia de muitos que estão nessa live aqui, tem alguns detalhes que estão drenando sua energia, estão te deixando com menos disposição, com menos motivação, e aí você fica com mais preguiça, com menos vontade de fazer as coisas. Aliás, quanto menos se faz, menos vontade tem de fazer. O oposto também. Quanto mais a gente faz, mais vontade tem de fazer. O Paulo é um exemplo, tá aqui do meu lado. Um cara que parece que o dia dele tem 48 horas, porque eu não sei que horas que ele dorme, ele dorme depois de mim, ele acorda antes de mim. E aí ele joga tênis, ele faz churrasco, ele faz mastermind, ele faz tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele faz bastante coisa. Isso ativa a energia dele, que contagia. E é por isso que a gente está junto aqui, Paulão. É isso aí, meu irmão. A sua energia é fera demais. E aí se você ficar parado, é claro que não vai conseguir conectar e não vai conseguir ativar essa sua energia, tá? Começa a se mexer, é o movimento que vai te ajudar, é o movimento organizado, com precisão, inteligente. E para isso é muito simples. Mudar alguns comportamentos. A primeira coisa, um hábito simples, Paulão, até que tu pode começar a metrificar o teu aí. Tomar água. Além do sexo, qual? Tomar água, né, cara? Tomar água é mais fácil esse que o sexo. É tomar água. Não sei não. É tomar de... Tem dia que eu não tomo água, mas faço sexo. Vai ter que fazer um reality, vai ter que mostrar isso aí. Senão está todo mundo duvidando. Todo mundo duvidando isso aí. Vai ter que ver no reality. Vai ter um canal privado. Vai ter um canal privado do Paulo, onde ele vai mostrar abertamente tudo. Mas toma água, tá? E tomar água, eu falo de 5 a 6 litros por dia. Dormi. Tu sabe quantos litros tu toma por dia de água? 4, pelo menos. Ó, 4 pelo menos. Metrificar pra saber certinho, tá? E tomar de 5 a 6. Com tudo que tu faz, com o gasto que tu tem, com a energia que tu tem, mais água, tá? Mais água e é um hábito simples. É tomar meio litro de água por hora. Meio litro de água por hora. Dá pra tomar 6 litros d'água até as 6 da tarde, se começar às 7 da manhã. Fica fácil. Agora tem gente que pensa assim, pô, mas eu vou ter que tomar 6 litros d'água. Não é de uma vez, não é pegar um galão e tomar um galão. É por hora, tomar meio litro dá certo. E só de tomar água, a sua pele vai melhorar, seu cabelo vai melhorar, sua energia vai melhorar, sua musculatura vai melhorar, o sono vai melhorar, a fome vai diminuir. Então, pega essa dica aí, começa a tomar mais água. Bora! Vamos lá! Então, essa foi a sacada de Sérgio Bertolucci. Quem vai pro próximo aqui? Faz na... Tati de Andra? Você vai no feedback? Eu tô vendo os comentários aqui. Tati de Andra. Para mostrar aqui, umas duas loiras aqui pra dar dica. Tô vendo a audiência, viu? Tô até me vendo aqui. Tati de Andra, qual que é a sacada que você tem pra passar pra galera? Se você tivesse aí dois, três minutos pra poder mudar a vida de alguém, o que você falaria pra galera? Ó, tem que puxar a sardinha aqui pro meu lado sobre comunicação, que é uma coisa que eu sempre falo, que é, às vezes a gente fica reperguntando, por que as oportunidades não batem na minha porta, né? Tati, por que as coisas não acontecem pra mim, parece que pra outras pessoas é tão mais fácil. E aí, uma das coisas que eu tenho falado é, porque você não existe. A partir do momento que você não se comunica, você não existe na mente das pessoas. Elas não sabem o quanto você pode resolver os problemas dela, o quanto você tem a solução que ela tanto busca. Por exemplo, a gente só tem o desejo de ter um iPhone porque a gente soube da existência dele. Há tempos atrás, quando o iPhone não existia, ninguém desejava ter o iPhone. Então, não basta você ser bom, você tem que mostrar ao mundo o quão bom você é. E se você tá dentro de um casulo, escondido, se você não tem levado a sua voz pro mundo, tá na hora, isso aqui é um chamado, é um despertar pra você levar a sua voz pro mundo. Tá na hora de você enfrentar os seus medos, enfrentar os desafios, porque eu sei quão grande é o medo do julgamento, o medo que as pessoas vão achar, o que elas vão pensar, mas tá na hora da gente enfrentar tudo isso. E tudo começa com uma decisão, tudo começa com um primeiro passo, e aí eu quero trazer uma frase aqui agora nesse pós-carnaval, que muita gente diz que o ano começa é pós-carnaval, né? Meu ano começou a dia 31 de dezembro, meu ano já tinha começado, já fiz lançamentos épicos, históricos aqui, já produzimos muito na minha empresa, não esperei o preado de carnaval, mas agora que passou, que muita gente falou, é, agora vamos começar pra valer, agora vamos começar com tudo, tem uma frase que minha mãe me disse uma vez que diz assim, os pássaros não cantam só quando eles estão felizes, mas eles cantam para ficar felizes, então não faça as coisas só quando você está com vontade, quando você quer, faça as coisas para ficar com vontade, no meio do percurso você vai descobrir a disposição, né? O Sérgio acabou de falar que o Sérgio pra mim é uma grande referência também na área de saúde, de performance, e hoje eu falei pro Cadu, Cadu, a gente acordou cedo, feriado, hein? Acordamos cedo, falei assim, Cadu, vamos fazer uma caminhada, vamos correr um pouquinho, vamos pra academia, aí o Cadu falou, mesmo Tati, no feriado, aí eu falei, vamos, a gente vai fazer esse negócio aqui, sem estar com vontade, e foi na força do ódio que nós fizemos, mas fizemos, e depois veio aquela aquela sensação assim de realização, sabe? De, poxa, valeu a pena, então tem coisas que não vão ser prazerosas, tem coisas que não vão ser gostosas, mas se dá resultado, se funciona, só faz, só faz que depois você vai descobrir que valeu a pena tudo isso. Uau! É à toa que a mulher ensina sobre comunicação, né, seu Sérgio Bertolucci? Eita, rapaz! Vamos aproveitar que o maridão tá do lado aqui, ó, esse é o cara que foi recebido pelo Neymar, lá no estádio do PSG, no Parque dos Príncipes, esse é o cara que tem chamado a atenção da Viviane Senna, irmã do Senna, e tava até me falando algumas coisas interessantíssimas aqui sobre o Senna, tem chamado a atenção dos canais de televisão, esse é o cara que consegue roubar a atenção das pessoas, mesmo como a Tati Deandre está ao lado. Nossa, o Paulo me apresentou, olha, ela treina palestrante, aí quando o Cadu fala, todo mundo só quer conversar com ele, só dá atenção pra ele, esquece a Tati, é desse jeito. Acessor Lewis Hamilton, que eu nem sabia quem era, mas descobri depois, acredita? sério, quando a gente se conectou com o Lewis Hamilton, a primeira vez que ela entrou, que foi numa coletiva de imprensa, ela entrou e falou assim, amor, quem que é Lewis Hamilton? E aí, pra nossa surpresa, eu falei, amor, ele é o Ayrton Senna dessa nossa nova geração, o vivo. Com mais títulos. E com mais títulos, e o que eu aprendi com essas feras, até falando sobre networking, é que eu fui o cara que transformou uma simples pipa, papéis de folha de seda, em projetos que me bateram, né, no ano passado, em 2022, em 2023, o meu primeiro milhão com um produto de pipa. E aí, a ambiência de estar nessas rodas, a ambiência de escutar a galera da saúde, aqui, Tati, ó, pela cara do Sérgio, você já perdeu a relevância, você viu o cara, deu o olho no brilhão? Não, eu fiquei babando no que a Tati falou, mas tô babando, é por isso. Não, eu sei, mas, ela já tá acostumada pra você justificar, não, você sabe que pipa chama atenção, né, Tati? E principalmente, como transformar uma pipa que vale quanto, hein? Hoje as pipas viraram quadros, esses quadros negociados numa margem de 20 a 30 mil reais, e a gente tem contratos com a Petronas, que é uma multinacional, tudo bem? Seja bem-vindo, senta. Ó, e esse aqui, gente, é o churrasco do Machado, olha só. pó de churras. Inclusive, é cortado com o Machado, mostra o Machado aí. Cadê o Machado aí que levou pra cortar? Nossa, hoje é a live, não é o Machado Cast de hoje. É isso aí. cara que transformou a piloto em arte, gente. Olha aqui, gente, vou aproveitar o nosso podcast aqui e improvisar. Mas, irmão, o que você acha que está por trás de tanto sucesso nessa jornada? O primeiro quadro que você vendeu, inclusive, foi na minha casa, acho que talvez por isso eu recebi um quadro seu de presente no meu aniversário do Ayrton Senna. Que dicas de passagem? É o primeiro. Exatamente. E algum que não é o primeiro foi leloado por 260 mil reais, não foi? e eu tenho o number one. Estou pensando em vender daqui a pouco, quando bater um milhão. Olha, a frequência, a ambiência de a gente estar em lugares, eu não convivia, na verdade, com pessoas de um outro nível. Então, com a TAR, a gente começou a entender esse mercado e eu comecei a falar, pô, é um jogo de gigantes. E sabe aquela frase lá, pô, seja sempre o mais burro da mesa? Eu comecei a estudar o que os maiores faziam. E aí eu falei, cara, no mundo das pipas, como que eu posso ser visto? E eu aprendi com a minha esposa, quem é visto está lembrado. Então, eu transformei a simples pipa num produto que ela virou quadro e esse quadro desses palhaços que eu não consigo nem falar. É que eu peguei, desculpa, é que eu peguei o vinho do Sérgio. Eu te sigo. Se o Gaú chegou isso, alguém se assumiu com as pipas. Continua. Continua. Foi falar de pipa, desculpa, depois eu falo lá tem que ir embora. E enfim, galera, a gente se conectou com grandes celebridades. Eu comecei a fazer os bastidores da Tati e aí eu falei, pô, por que não transformar uma história de um sonho, né, de criança, que eram pipas, num produto aí pra gente ser visto pelo mundo. E graças a Deus, hoje as nossas obras de artes já foram pros cinco continentes e entre os maiores players, fora esse convite do Neymar, eu tive o ano passado em 2022 e em 2023 um contrato com a Petronas pra atacar com o Lewis Hamilton, entre outros, né? Canais de televisão, Romero Brito. Canais de televisão a gente praticamente teve a honra de gravar em todos e a gente virou uma referência no mundo das artes sendo visto pelo Romero Brito em Miami e o ano passado foi quando? Janeiro, fevereiro? Em fevereiro recebemos um convite pra estar em Miami com o Romero Brito e pra nós é uma honra, né, pra mim que sou, pra nós, né, artistas, receber um convite do Romero Brito e o Romero Brito, gente, queria saber o que a gente fez pra se conectar com o Lewis Hamilton e foi nessas rodas que os insights, eles sempre aparecem eu sempre fico pensando qual que é o próximo passo e o que que eu falo, cara, sempre vai pro próximo passo é, arrisquem, enfrentem que com certeza todo mundo que tá assistindo chega lá. É, isso aí. com esses professores também, gente, ou é ou não é, né, não tem como a gente pular pro outro nível, tem que pular pro outro nível. Maravilha, obrigado, irmão. Vambora. E agora, vamos aqui pra mais uma loira. por favor, traga o Hamilton. Aliás, depois que o Hamilton entrou em contato com o time, só passa com bandeira do Brasil. ele passou o carnaval aqui. Na Bahia? Na Bahia. Na Bahia, falando português. Passou na Bahia? Esse aqui é o Gustavo, daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui. Pessoal, arruma a mesa aqui por gentileza, pra gente fazer tipo aquelas coisas de internet. É um bastidor, mas não é um bastidor. Não sei se é tão bastidor. O Ricardo Aletro acabou de mandar uma mensagem aqui. Vamos ver se ele chega a tempo. Gente, aqui tá Isis Moreira, vários aqui na mesa, inclusive, já foram alunos da Isis Moreira, inclusive a minha esposa, super mentora. Uma mulher que, você tava falando de mim, mas você também já fez milhões em vários negócios diferentes. Isis, você sempre tem uma palavra pontual, cirúrgica, que gera transformação. Já soltou aqui, inclusive, na mesa, hoje. Eu vou passar a usar, tá? Não vou nem dar crédito. São as machadadas. Coloca o machado aqui, gente, por favor. Coloca o símbolo do machado. Coloca o símbolo do machado aqui, por favor. e conversa com a Tati ou com a Isis é sempre uma conversa com você também, tá, Tati? Obrigada. Conversa com a Isis é sempre uma conversa com profunda reflexão, então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua sabedoria, Isis, com a nossa audiência. O que você pode falar pra essa galera que tem o poder de gerar transformação? Porque a gente tava conversando esses dias, que é fundamental a gente entender que excesso de generosidade gera ingratidão. A gente tava falando isso aqui agora há pouco e isso é sobre, olha só, a gente colocar limites saudáveis porque a gente doa nosso tempo, nosso conhecimento, só não dá pra colocar, tirar o excesso de generosidade no churrasco. O churrasco com o excesso de generosidade. Aí, quanto é importante a gente escolher, olha só, estar com as pessoas certas, nos lugares certos, a gente escolher os clientes certos, pessoas que são solos férteis. Ao invés de pegar o nosso conhecimento e doar pra todo mundo, a gente doar pra aquela pessoa que vai realmente dar valor ao nosso tempo, à nossa inteligência, ao nosso conhecimento. E a gente, muitas vezes, quando... Quem aqui posta na internet todos os dias, quem aqui tem um negócio, às vezes a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer ser mãe e pai de todo mundo. E a gente entender que a gente tem o nosso lugar e que não é fazer muito, mas é fazer o ideal para as pessoas certas. Então, hoje, se você pudesse olhar para a sua vida, você está com os amigos que são solos férteis? Seus parceiros de negócio, seus colaboradores, as pessoas que estão à sua volta, estão honrando o que você carrega? Se sim, continua com elas. Se as pessoas que estão à sua volta não honram o que você carrega, você precisa mudar de mesa, você precisa mudar de ambiente, porque só aí a sua vida vai deslanchar. Uou! Mandei machados aqui como forma de comemoração aqui. Foi machadado. Só machadado. Faltou machado também. Cadê o machado? Traz o machado para a gente aqui. Obrigado. Ó, falando em machado, vamos ouvir aqui agora Gustavo, Gustavo Rangel, o cara aí que criou o prêmio mais desejado do mercado imobiliário, que é o prêmio dos melhores do ano que aconteceu, inclusive, no centro... Gostou da tua altura o prêmio? Cara, só de você ter feito lá no centro de convenções Paulo Machado, eu já percebi a sua inteligência. Sabe, foi uma coisa simplesmente sensacional. Deixa eu apresentar aqui também, nós estamos aqui com a Nilma e com o maridão que são membros do nosso Mastermind. Prazer te receber aqui, Nilma. Isso aqui é a mulher da joias. Eu já sigo ela aqui. Gustavo Rangel, cara, você é o cara que pela primeira vez falou pra mim da importância do TikTok. Uma amiga minha hoje que tem mais de 500, 400 mil seguidores aqui no Instagram e muitos seguidores, até milhares de visualizações no TikTok, foi a partir de uma sacada sua. Então, eu tenho certeza que você tem um conteúdo extraordinário pra passar aqui em dois minutos, três minutos, que pode gerar transformação. Acho que você tem uma verdadeira marchadada pra galera aqui, ó. Solta o machado aí. Cara, eu acredito muito, Paulo, tem um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho, tá? Quem não conhece esse livro, vale a pena a leitura de verdade. E qualquer, hoje, profissional, tá? Qualquer empreendedor entendeu o jogo do digital. Então, a maneira mais prática pra você ganhar muita grana dentro do digital é mostrando o seu trabalho. hoje, no mundo a qual, na rede social, as pessoas mostram as suas perfeições, a sua imperfeição que vale muito. O que a tua imperfeição é o seu jeitão? O teu diferencial é o seu jeitão. Então, quando você pega o seu jeitão de ser e quando você mostra aquilo que você faz, é impossível você não ganhar mais. Você falou agora do TikTok, são os pilares, assim, base do marketing que é produto, preço, praça e promoção, quando a gente mostra o nosso trabalho em canais diferentes como o TikTok, como o YouTube, o Instagram, até mesmo no canal físico, você consegue impactar mais pessoas, tá? Então, a minha orientação que eu tenho pra você é o seguinte, mostra o seu trabalho e pra poder concretizar aí, entenda o seu valor. Então, quando, ô Paulo, eu entendi que eu não sou menor do que ninguém e também eu não sou maior do que ninguém, quando eu entendi o meu real valor, eu ganhei muito mais dinheiro, tá? Então, quando eu entendi o meu valor, eu comecei a me conectar com pessoas legais, eu comecei a fazer negócios legais, grandes negócios dentro do meu mercado, que é o mercado imobiliário. Então, mostre o seu trabalho e entenda que você é uma pessoa de muito valor. Aí já era, aí é cheque mate, ô Paulo. É isso aí. E depois de tantos insights, eu vou encerrar dizendo o seguinte pra vocês aqui, senhores, ó, a palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui. Eu conheço muitas pessoas que possuem o produto certo, só que elas estão oferecendo para as pessoas erradas. Produto certo oferecido para pessoas erradas equivale a produto errado. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. Várias vezes não é o seu produto que tem que ser ajustado, é a audiência que tem que ser ajustada. Então, quando eu falo sobre isso, não é só sobre custo digital, não é só sobre imersão, é sobre a sua vida, é sobre o seu dia a dia. Com quem que você tem convivido? Sabe aquela famosa frase, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Cuidado, porque tem muita coisa que é clichê, só que funciona. Quando eu andava com pessoas que faturavam ali entre 10, 20, 30 mil reais, é o que eu faturava. Passei a andar com pessoas que faturavam mais de 100 mil reais, 200 mil reais, em determinado momento eu falei, cara, eu já estou quase lá, eu já tenho mais de 5 amigos que faturam 100 mil por mês, agora só falta faturar, lembra que eu falei isso para a minha esposa, mas daqui a pouco aconteceu e realmente eu comecei a faturar. E aí depois, Sérgio, eu falei, cara, para mim esse negócio de um milhão por mês era um negócio assim muito louco, só que eu comecei a andar com pessoas que faziam um milhão de reais por mês ou mais, e aí, depois nós chegamos também nesse faturamento de um milhão de reais por mês ou mais e várias vezes eu já me peguei murmurando porque tinha faturado um milhão, porque tinha faturado um milhão e meio, porque tinha faturado dois milhões de reais, desculpa, pessoal do nosso time quando eu faço isso, mas a grande verdade é que o tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Eu sei que às vezes você acha que é suficiente você faturar apenas pela sua família, mas faturar apenas pela sua família e é egoísmo, porque para em você, para na sua família. Os grandes sonhos, eu percebo que no fundo do fundo eles não são sobre dinheiro, são sobre coisas que serão construídas. Então, que você construa coisas extraordinárias a partir de hoje, que você faça coisas relevantes que impacte não só você, impacte não só a sua família, impacte não só o Brasil, impacte o mundo e impacte a próxima geração. Porque quando você fizer alguma coisa que supera a sua morte, aí você terá feito alguma coisa relevante. Então, não é simplesmente sobre impacto, não é simplesmente sobre faturamento, é sobre legado, é sobre provocar vida, liberdade, felicidade e histórias inesquecíveis. Vamos para cima, bora fazer acontecer e vai que dá. E é o seguinte, senhores, está chegando a hora de mais uma imersão chamada Negócios Milionários. Vai ser nos dias 23, 24 e 25. E você que está nos assistindo, que curtiu, que quer estar com a gente aqui, que quer aprender a fazer de 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria, cinco pilares para poder gerar milhões na sua vida. Querido, vai no meu direct agora, manda seu DDD e telefone ou manda aqui na live também. O pessoal do meu time vai entrar em contato com você porque na terça de carnaval a gente produz também. Vamos para cima, bora fazer acontecer e vai que dá. Esse aí, o senhor Jonathan Davi e o Machado está posto à raiz das árvores. Você estava ofendado, meu sorriso. Manda aí seu DDD e número para você participar. Vamos para cima, bora fazer acontecer e vai que dá. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqui na mesa que participaram. Boa. Ah, rapaz. E aprenda uma coisa, querido. Eu falei que... Eu falei ontem que ia começar um podcast, uma espécie... Só que junto com o... Junto com o churrasco. E aí, sabe o que acontece? Olha o Juan. A Kathleen mandou o número e liga para ela. E aí, o que acontece, senhoras? Eu ensino uma coisa sobre hábito que chama-se... Do it now in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, em menos de 24 horas tornou-se realidade. Já está feito. Primeiro já foi. Beleza? Estamos juntos. Vamos para cima. Cara, aproveite na sua vida uma coisa chamada picos de coragem. Aquilo que o pessoal chama de venda emocionada ou compra emocionada eu chamo de pico de coragem. Tem momentos que bate a coragem. Se você não aproveitar, já era, meu amigo. Então, bateu a coragem, está com vontade de mudar, atenda aquilo que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. E detalhe, quando Deus falou para Abraão sair da terra dele, da parentela dele, ele ainda não tinha mostrado o próximo passo. O que você está esperando? O simples fato de você vazar de onde não presta já é um grande passo. Não espera mais nada. Simplesmente vai para cima e vai que dá. Tamo junto. Um abraço, gente. Aí!